São pelo menos 12 mortos nas inundações na Europa Central por conta das fortes chuvas. Milhares de pessoas estão desabrigadas. Várias cidades da Alemanha, República Tcheca, Hungria e Áustria ainda estão sendo ameaçadas pelo mau tempo. As mais afetadas são as que ficam ao longo dos rios Elba e Danúbio. Na cidade de Meissen, na Alemanha, o nível do rio subiu e deixou bairros inteiros debaixo d'água. Policiais fazem patrulhas de barco para evitar saques em residências e estabelecimentos comerciais. Na República Tcheca, barreiras tiveram de ser colocadas ao longo do rio. Cerca de 8 mil pessoas foram desalojadas no país por conta das chuvas. Na Hungria, militares e voluntários colocaram sacos de areia às margens do rio Danúbio para evitar as inundações. Segundo autoridades locais, é uma das maiores enchentes das últimas décadas. Nesta quarta-feira, a chuva deu uma trégua na região e a expectativa, de acordo com os serviços de meteorologia, é de tempo bom para os próximos dias.